Muito bem, Jonas, nós voltamos aqui ao Repórter Cidadão, para falar do segundo caso de homicídio nas últimas horas aqui na nossa região. Este outro caso, uma jovem aí que foi morta a facadas, na verdade, no município de Abelardo Luz, faz divisa com o estado do Paraná, o trevo de acesso ali no rincão. Bom, segundo as informações, esta jovem foi assassinada a facadas, teria sido atingido por golpes de faca no abdômen e no peito. Ela foi identificada como Renata Nato Garcia, de 20 anos de idade, e ela morreu ao ser aí esfaqueada no município de Abelardo Luz. O suspeito, felizmente, é o próprio irmão de 14 anos, que foi apreendido e levado à delegacia de polícia civil, acompanhado pelo conselho tutelar de Abelardo Luz. Bem, esta jovem, ela morava em Clevelândia, antigamente, mas estava já há algum tempo residindo aí no município de Abelardo Luz, em Santa Catarina. A polícia agora, de Santa Catarina, de Abelardo Luz, vai investigar qual teria sido a motivação, a desavença, enfim, que teria causado aí esta explosão de fúria no garoto de 14 anos de idade, levando-o ao ponto de assassinar, de matar a facadas a própria irmã. É um caso aí, realmente, que choca a comunidade aí do pacato município de Abelardo Luz, aqui pertinho, na divisa com o estado do Paraná. A gente entra ali no rincão, no trevo, vira à direita para ir a Abelardo Luz. As informações, então, aqui do Complexo de Segurança da 5ª SDP, para o Repórter Cidadão.